Olá, nerdinhos, fãs de jogos, deixa eu tirar isso aqui, bem-vindos a mais um vlog do Ogro, preciso falar com vocês sobre algumas coisas. Bom, a primeira é o seguinte, nós estávamos com a série de Hearthstone tentando pegar lenda, tá? Hoje é dia 30, provavelmente vai sair dia 31 ou dia 1º esse vídeo, não sei ainda, mas gostaria de adiantar que nós chegamos no ranking 2 e 5 estrelas, quase ranking 1, faltando ali um pouquinho para chegar no lenda, mas depois dos buffs e dos nerfs eu estava com um deck de Guerreiro Controle tecado para enfrentar Ladinos e os Ladinos sumiram da ranqueada, eu comecei a enfrentar muito mago, aquele mago de Conjurador, mago de Geração de Valor, acabei caindo de volta para o ranking 4, depois eu comecei a testar alguns decks, caí para o ranking 5, então a nossa tentativa esse mês não foi bem sucedida, eu gostaria que vocês deixassem nos comentários as impressões que vocês tiveram desse mês de tentativas ranqueadas no Hearthstone, né? Foram 15 ou 16 vídeos, cada um com duas partidas, então é muita partida de Hearthstone, comecei com caçador de mecanoides, enfim, agora estou mudando um pouco mais, queria que vocês me dissessem se é mais interessante, por exemplo, que eu fizesse decks criativos e apenas mostrasse como eles funcionam, ou realmente essa pegada um pouco mais competitiva, sempre tentando melhorar, sempre tentando entender como é que o outro jogador está pensando para você ganhar, mesmo que esteja enfrentando os decks mais difíceis, me digam por favor, porque no momento eu estou mais empenhado em Hearthstone. Por falar em empenho, eu me tornei um comentarista de Hearthstone, isso vocês já sabem, estou fazendo o Grand Masters, o circuito profissional de Hearthstone deste ano, né? 2019, então o Grand Masters e os Masters no formato especialista, juntamente com a NAI, com o Tesla e com o Venom e com o Comarox, tá? Então quem quiser me curtir, siga nas redes sociais, está acontecendo em twitch.tv barra copaamérica underscore PT1, mas eu sempre anuncio quando vai ter jogo para você poder assistir tanto ao Hearthstone de qualidade quanto à trajetória do Ogro como narrador e comentarista. Bom, League of Legends, eu também tenho me empenhado em League of Legends, algumas oportunidades estão aparecendo aí e eu também gostaria de, se rolasse, poder comentar e poder narrar um League of Legends. PUBG! Tem oportunidades na área de PUBG, então quem está me acompanhando também sabe que estamos estudando, estamos tentando melhorar, estamos jogando bastante PUBG em live para eu ter essa fluidez, toda essa manha do joguinho na cabeça, porque querendo ou não, quando você abraça esse desafio de além de ser um streamer, além de ser um influencer, você também fazer narração e comentarista de esportes, você tem que abraçar vários jogos. Então, é um momento de transição, é um momento no qual infelizmente eu não estou prestando tanto atenção ao YouTube, então, a única coisa que eu fiz em relação ao YouTube foi realmente essa série de Hearthstone. Os editores estão me dando uma mão enorme, o Dante, a Pri, a Hora do Terror e o pessoal do canal que me ajuda, porque basicamente eu tenho estado muito em live, eu tenho assistido muitos jogos profissionais, muitas narrações, muitos jogos passados, eu tenho estudado bastante sobre composições, sobre equipes, sobre rotações, sobre padrões de queda, sobre campeões no LoL, estratégias, enfim. Então, isso tem me afastado um pouco da ideia de produzir vídeos especificamente para um jogo, já que eu estou me especializando em uma coisa ligeiramente diferente. Bom, assim que sair o Warcraft 3, já comentei com vocês que eu estou bem empolgado, então, a tendência é também investir nesse nicho e é isso aí. O Oground 1 Mono Overwatch está virando agora uma visão assim bem ampla, que contempla vários aspectos, bem holística. Então, uma visão que olha para frente, mas não deixa passar ali as oportunidades. Espero que vocês estejam junto comigo, juntos comigo e apreciando essa tomada de decisão também. Bom, tirando isso, em relação a São Paulo, muitos de vocês vêm na live e perguntam como é que está a adaptação, está muito boa, tenho melhorado cada vez mais o meu setup, o meu estúdio, estou negociando com algumas marcas, algumas empresas, para poder fazer um palco, apresentação, comentários, hosting, estar lá como apresentador, como uma pessoa que atrai atenção para os estandes. Então, provavelmente, vocês vão me encontrar na BGS em algum estande de alguma marca de periféricos, de games, de cadeiras, enfim, onde quer que eu feche. Então, essas são as novidades de São Paulo aqui, eu posso dizer de novidades, estou fazendo academia para caramba, quem acompanha as stories do Instagram, quem me acompanha nas redes sociais, Twitter, Facebook, está de olho, então já perdi 7 quilos, estou fazendo academia, estou ficando fortinho, estou me sentindo bem. Se você não acompanha nas redes sociais ainda, em todas as redes sociais é arroba jogue como um ogro, para ficar por dentro de todas as novidades. Coisas em São Paulo que eu realmente gostei, é um lugar chamado Ragazo, que tem uma coxinha maravilhosa, crocante, sensacional, que custa apenas um real. Não faz parte da minha dieta, mas eu não pude evitar de passar no maravilhoso Ragazo e comer algumas coxinhas algumas vezes. Além disso, eu tenho gostado muito de andar de metrô em São Paulo, o sistema de metrô de São Paulo é muito legal até o momento, todos os lugares que eu precisei ir, fui de metrô pagando 4,30 na tarifa razoável. Não tem trânsito, raramente, assim, eu não ando em horário de rush, mas raramente está muito lotado, muito cheio, então estou curtindo isso aí. Deixem nos comentários, conversem comigo, eu vou responder cada um deles com a maior atenção do mundo. Tá bom? As nossas lives são twitch.tv barra joguem como um ogro. Eu me considero mais um streamer do que um youtuber, então se você quer participar mesmo do trabalho, dá uma olhadinha nas lives, porque é lá que a gente se destaca mais, que a gente dá mais atenção, que a gente interage. Tá bom? Beijão do ogro e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.